Bom dia, cheguei fazendo barulho, né? Bom, então, na condição também de chegante, né, que Bécia me colocou, desejo um feliz dia a todos os profissionais secretários, né, que seja, como a colega disse, um dia de reflexão, um dia que a gente possa não só comemorar todas as conquistas, mas também refletir sobre os rumos e os caminhos que a gente pretende, né, seguir em relação à nossa profissão de secretariado. Saudar a todos os integrantes da mesa também, né, para nós é um prazer sempre receber profissionais, professores e pessoas que queiram refletir juntamente conosco sobre a nossa profissão, isso é muito importante, e ter pela primeira vez aqui na escola, né, a presença da nossa presidente da Federação Nacional de Secretários e Secretárias, né, a Bernadette, que era um sonho antigo da escola dos alunos, né, que sempre dizia, um dia a gente vai trazer a presidente, e o DEA conseguiu essa façanha. Então, mérito do pessoal do DEA, os meninos estão de parabéns, porque foi um evento totalmente produzido por eles, né, eles que estão se organizando, se mobilizando, isso é muito bacana, porque mesmo com erros ou acertos, mostra que o aluno, ele está caminhando, né, com as próprias pernas e está buscando sempre ampliar o seu conhecimento, isso é muito legal pra gente, que é professor e que acompanha essa movimentação. Recebi também uma ligação de Rita, do sindicato, dizendo que adoraria poder estar hoje aqui conosco, mas por conta de uma agenda prévia, ela não pôde comparecer, mas enviou também as saudações dela e os votos de felicidade desse dia pra todos nós. Bom, a temática da mesa, né, sobre a questão do conselho, eu achei interessante a gente fazer um pouquinho de um resgate histórico sobre as associações de trabalhadores, né, porque no fundo, no fundo, é disso que se trata. Então, se a gente vai fazer um passeio breve pela história, e é breve mesmo, a gente precisa primeiro começar com essa definição, né, que temos atualmente, do que são os conselhos, do que são as associações, né, do que são os sindicatos, qual o papel que cada um tem nessa esfera profissional. E aí, em relação aos conselhos, bem brevemente ali eu coloquei, né, que são aquelas instituições que regulam, orientam e fiscalizam a atividade profissional e que são limitados constitucionalmente, né, então eles estão, claro, debaixo de uma lei, de uma constituição federal. As associações, por sua vez, são aquelas instituições que vão cuidar, né, para o desenvolvimento de uma categoria profissional em termos do conhecimento, seja esse conhecimento técnico, científico, e isso a gente pode ter como exemplo até pela nossa própria federação, né, que já trabalha nessa linha. A federação costuma fazer cursos, costuma fazer os congressos, durante os congressos a gente tem essa... é voltado justamente para essa troca profissional, a troca do conhecimento, né, as possibilidades. Os sindicatos também, nos seus estados, eles terminam criando cursos, eventos, atividades que os profissionais possam se atualizar. E, na questão dos sindicatos, são aquelas instituições que estão lutando pela melhoria, né, das questões de remuneração, das relações entre os proprietários de empresas privadas, né, e públicas e os colaboradores, sempre em defesa de uma classe, de uma categoria profissional. Então, a gente estabelece aí o que modernamente a gente tem em termos de conceito, né, porque quando a gente fala assim, ah, é sindicato, é conselho, é associação, termina parecendo que é tudo a mesma coisa, né. Então, só para a gente se situar nessa conversa, porque eu sei que tem aluno aqui que fez o dever de casa, foi lá pesquisar. Mas, para quem não teve tempo de fazer o dever de casa, a gente já situa e a gente já começa a conversar. Na verdade, passa aí para mim, por favor, a organização de grupos de trabalho remonta à antiguidade. Então, a gente está falando, quando a gente fala de conselho hoje, a gente fala, na verdade, de uma luta que foi desde sempre, desde que o homem passou, né, a trabalhar, e esse trabalho, ele se identificava em determinados grupos. Então, os registros mais antigos de prováveis associações de grupos de trabalho, às vezes trabalhos específicos de uma mesma esfera, né, são justamente aqueles registros que foram encontrados em relação ao povo hebreu. Então, desde a época do rei Salomão, quando ele manda construir o templo, e que, nessa construção do templo, a gente tem os registros dizendo que seriam necessárias classes de trabalhadores. E ele define quais são essas classes de trabalhadores. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 2.000 antes de Cristo, 2.500 antes de Cristo. Então, bem antes de Cristo, já havia essa associação, né, essa organização das pessoas para o trabalho. Pode passar, por favor? Quando a gente vai fazendo esse passeio pela história, e aí sem se preocupar muito com a questão da data, mas quando a gente chega na Grécia, a gente observa que lá houve também um jurista, né, um legislador, que criou uma lei, e que essa lei tinha a ver justamente com a permissão e a existência das organizações de trabalhadores, tá, que naquela época, né, para tanto, constituiu-se chamar de colégios, certo? Então, os trabalhadores, e por essa lei que foi criada na Grécia, uma categoria de trabalhadores, como, por exemplo, a dos barqueiros, pode-se organizar e pode-se dizer e regulamentar como que seria a sua atividade. Então, eles tinham uma certa liberdade, desde que essa liberdade não ferisse as leis do Estado, né. Pode passar, por favor. Ah, já passou. Em Roma. Bom, em Roma nós temos duas situações. Primeiro que os romanos, com as conquistas, eles traziam escravos para Roma. Esses escravos, muitas vezes, eram especializados, né, em um determinado tipo de trabalho. Então, eles foram sendo agrupados para que pudessem organizar o que primeiro se convencionou chamar de colégia, né. Então, essas colégias eram de escravos organizados e havia um senhor, dono desses escravos, que utilizava o serviço dos escravos e que também poderia alugar esse serviço a terceiros. Então, todas as obras, as grandes obras públicas ou privadas, em Roma, utilizou a mão de obra escrava nessas condições, tá. A partir daí, esse senhor era chamado, né, pelos escritos lá, na hora que fui fazer a pesquisa, na parte de história, encontrei a palavra empresário, né. Então, o empresário possuía uma leva de escravos que ele explorava e que ele alugava para terceiros. Tá. Além do trabalho escravo, que é importante a gente dizer que Roma não tinha só escravidão, tinha também o trabalho livre. Esse trabalho livre em Roma também era organizado em forma de pequenas associações. Alguns historiadores já usavam o termo corporações de ofícios, né, mas o termo mais utilizado mesmo são as colégias. Havia em Roma, inclusive, determinadas ruas que concentravam totalmente, né, aqueles trabalhadores de um determinado ofício, como, por exemplo, os escribas. Porque Roma produzia determinados livros, os chamados códex. Então, você tinha ruas na cidade de Roma que eram somente para a localização desses trabalhadores e onde estavam as oficinas de produção. Mais ou menos como quem conhece Brasília, que Brasília, até um certo tempo atrás, você tinha tudo setorizado, né. Ainda tem muita coisa setorizada. Então, tem um setor só das oficinas, tem um setor só... A mesma coisa acontecia na cidade de Roma. Pode passar, por favor. Bom, a criação dos colégios evidenciou a relevância política. Por quê? Porque esses agrupamentos de trabalhadores em Roma, eles praticamente tinham que funcionar como fábrica para atender a demanda de Roma em relação à indústria bélica. Porque os romanos, eles ampliavam o seu território com as guerras e para isso eles precisavam de alta produção de todo o material que é utilizado em guerra. Então, havia uma relação muito forte com o poder vinculando esses trabalhadores principalmente, né, às guerras. Na época de Júlio César, essas corporações foram desfeitas, tá. Com exceção daquelas mais antigas em Roma. Pode passar, por favor. E em 150 a.C., as 12 tábuas que foram... Que foi um sistema de leis de Roma, né, as chamadas 12 tábuas, reconhecem a existência dos colégios com capacidade de autorregulação. Ou seja, os próprios trabalhadores poderiam definir as suas regras de trabalho. Tá. Só que aí, em 64, o Senado Consulto proibiu os colégios dizendo que eles eram prejudiciais ao Estado. E, mais tarde, vem uma nova lei romana que reorganiza essas associações de profissionais, mas permite que existam apenas três. Só permite a existência de três delas. Tá. Então, a gente percebe aí que, em Roma, conforme ia mudando, né, o governante, também as regulamentações a respeito dessas corporações mudavam. Então, nós percebemos que, em alguns momentos, eles são... É permitido que eles existam, que eles se organizem, que eles digam como que eles vão desenvolver o trabalho. E, em determinados momentos, a depender de qual é o governante, isso muda completamente. Em alguns momentos, elas deixam de existir, são extintas, porque são consideradas desnecessárias para o Estado, essas organizações. E, em outros momentos, elas voltam a existir, mas, mais uma vez, com determinados critérios. Ou seja, não pode existir todo tipo de organização, mas só algumas delas. E aí, gente, é... Legoff diz o seguinte, que as corporações, elas desapareceram, né, no período da Idade Média, na sua totalidade, não. Só em parte. Por quê? Porque, na Idade Média, começam a surgir os chamados colégios superiores, que eram, na verdade, as primeiras universidades. Então, os monges ali dentro também formavam corporações de ofícios, porque cada monge tinha o seu trabalho, né, e eles se agrupavam. E havia essas corporações que, mais uma vez, já era definida. Agora, pelo Estado-Igreja, né, já que a Igreja também tinha um poder de Estado e definia esse tipo de trabalho. Bom, as primeiras formas associativas mais organizadas de trabalhadores só vão surgir no século XI e XII, em plena Revolução Comercial. Porque, claro, com essa nova dinâmica da Revolução Comercial, né, era necessário que os trabalhadores, mais uma vez, se organizassem e que tivessem determinadas regulações próprias da categoria que eles estavam ali, né, se organizando e trabalhando. Bom, nesse período, começam a surgir dois nomes e, por trás desses nomes, dois conceitos, que eram as guildas, e, agora sim, as corporações de ofício. Então, as guildas visavam agrupar comerciantes desse período, né, e que eles tratavam de defender os seus interesses. Então, eles preservavam um certo monopólio, uma certa reserva do próprio, né, mercado comercial e, por sua vez, as corporações de ofícios focavam no artesão, no trabalhador. Então, havia cidades na época da Revolução Comercial, havia cidades que eram especializadas em determinado tipo de trabalho e uma cidade não produzia o que a outra produzia, justamente para que ficasse resguardada, né, a produção daqueles trabalhadores, para que eles tivessem o mercado à sua disposição. Bom, aqui no Brasil, nós também tivemos corporações de ofício, tá, mas com a chegada da família real no século XIX, essas corporações, elas deixam de existir. A proibição legal foi com a Constituição de 1824 e, antes dessa Constituição, né, o Visconde de Cairu, ele trazia para aqui, para o Brasil, ele era um defensor do pensamento de Adam Smith aqui no Brasil, ferrenho. Então, ele achava que não era para deixar de existir e ele provocou uma grande discussão sobre o tema, mas ainda assim, mesmo com toda a discussão que houve, né, com a Constituição de 1824, foi proibida, então, que houvesse as corporações de ofício. Como havia uma proibição, mas os trabalhadores, eles nunca deixaram de se organizar, de alguma forma, o trabalhador se organiza, né, o que que aconteceu? Começaram a surgir, nesse período, as chamadas irmandades, tá, e, nesse período também, ainda havia a prática pedagógica no interior das fábricas, porque, como era que o trabalhador aprendia? Né, aprendia com o mestre, tinha um mestre, tinha um aprendiz, e ele ficava observando o mestre fazer, tá, isso em todas as áreas, até na arte, né, com os grandes pintores, Michelangelo, todo, os seus pupilos aprendiam ali, observando, às vezes, ajudando a fazer um dos quadros, a fazer uma das obras de arte, até chegar no amadurecimento para o trabalho, certo? Bom, e aí, e aí,